O hospital está na atual, dando ênfase à parte financeira e assistencial dos pacientes do SUS, com vênios em particular. Você tem um grande desafio pela frente, a tentar contornar essa crise, né? O desafio hoje é todo enorme, não apenas os predispendentes, mas da comunidade, das instituições e dos órgãos públicos também. Quais são as áreas que são oito funcionários da DICTOM que estão nessa intervenção do hospital? Quais são as principais áreas além da direção do hospital? A área financeira, a área assistencial e a parte de faturamento, que são os pontos prioritários nesses primeiros momentos. Em medidas práticas, como é que vai ser esse trabalho de vocês? Qual vai ser o foco de vocês? A abertura de novos leitos, que já iniciaram na semana anterior, e o foco assistencial. Vamos lá, com a área.